Fala, garotada! Beleza? Sérgio Barros, do canal Retagadão. Galera, olha aqui, chegou dois dias, dois dias e chegou, meu amigo! Chegou, meus amigos! Tá aqui, ó, pacotinho da Multilaser, chegou em dois dias, galera. Comprei sexta, chegou hoje. Vamos lá fazer um box, que um box tem aquela emoção, né? Cada um tem o seu um box, né? É, vocês sabem que eu tô doido com esse drone, por quê? Porque esse drone aqui é um drone que ele vem ser sucessor turbinado do Telo. Por que turbinado? Porque ele vem com muito mais tecnologia, mas ele tem tamanho do Telo. Então, vamos abrir o pacotinho aqui, vamos ver. Abri bem embaladinho, bem embalado, galera, ó. Ó, gostei da embalagem. Olha, aqui, ó, a caixa é grande, mas aqui, ó, vou colocar aqui duas bolsas de ar aqui. Então, vamos tirar duas bolsas de ar, tirar o pacotinho. Pessoal, isso aqui, pra importar, vai ser uma maravilha, hein? Porque, olha bem, o combo, olha o tamanho. Olha que legal, galera, olha aqui. Garantia no Brasil, galera, olha aqui um selinho do Brasil aqui. Que legal, edição aqui brasileira. É um modelo, quer ver? Vou até olhar pra vocês, ele tem um final BR nele, porque ele é um modelo do Brasil, vem todo, aqui vem, é, tudo, escrito em português aqui, não em tudo, tá, mas algumas coisas estão escritas em português, manual, imagino, com certeza. Então, ok, vocês já viram, galera, ó. Ele vem aqui, ó, DJI Combo BR, ó. Você sabe que nem todos os lugares vão vender o Combo com o controle, né? Estados Unidos, por exemplo, não vende o Combo com o controle. Estados Unidos, você tem que comprar ele sozinho, e depois você compra ele com três baterias. Não tem esse Combo aqui com tudo junto, não. Que vem controle, drone e três baterias. Não é todos os países que vão ter isso. Mas vamos lá. Abrindo aqui, ó, Like Apple, né? Deixar aqui. E vamos abrir o que tem aqui dentro, galera. Vamos lá, deixar aqui. Contar pra câmeras. Tirando aqui. Tiramos. Vamos tirar o que a gente já conhece, né? Que é o controle. Rapaz, eu gostava desse controlezinho aqui. Tudo bem que o controle com tela é mais cômodo, mas esse aqui é bem legalzinho também. Então, tá aqui o controle. E o drone. E junto com o drone tem manual, hélicezinha reserva. Tá aqui. O dronezinho tá aqui. E aqui dentro tem mais uma hélice. E mais sílica. E acabou, galera. Mais nada. Então, vamos primeiro ver o drone, porque eu tô louco pra ver o drone, galera. Olha bem o tamanzito do negócio, galera. Caramba, galera. Olha isso aqui. Vocês já viram aí, né? Mas, cara, ele não tinha noção que era tão pequeno assim, galera. Aqui eu vou trazer o telo pra gente comparar ele com o telo, mas o bicho é muito miúdo, galera. E aqui tem um manualzinho. Vou ver se o manual é... Abri ele aqui. Vou ver se o manual é em português já. Ou é em inglês, né? Eu acho que esses manualzinhos aqui, ó. Sticks da DJI. Guia rápido. O garantia. O outro, cara, nenhum. Eles mandaram tão rápido pro Brasil que nenhum dos manuais está em português. Todos estão em inglês. Só que no site da DJI tem esses manuais todos em português, em PDF, pra você baixar. Então, não tem problema nenhum. Só ir lá no site da DJI e baixar. Aqui tá as luzes. Aqui vamos ver, então, o radiozinho aqui. É um rádio que o meu amigo já conhece. Nada demais. É o RCN3. Com o óculos 5 e 4. Tá aqui. Belezinha. E aqui, o que eu quero ver o tamanho é... Aqui vem, né? Os cabinhos. O cabinho. Vem esse aqui. Interessante que vem o Lightning. Ah, mas aqui nele já vem outro. Deixa eu ver se já vem outro aqui nele. Aqui nele já vem USB, USB, ó. Então, esse aqui é Lightning. Pra quem tem a fone antes do 15. E o hub de carga com as outras duas baterias. Que as baterias são bem pequenininhas. Pra puxar, são bem pequenininhas mesmo, galera. Eu vou fazer umas comparações aqui agora. O hub de carga tá aqui. Umas comparações dele com o Telo. Tá? Vocês vão ver agora. Tá aqui o Telo, ó. Sem protetor de hélice, hein? Vamos colocar aqui um em cima do outro. Você vê que ele é um pouco maior. Vou colocar assim, ó. No meio. Pra vocês verem que a posição dos motores é quase a mesma distância. Se você colocar assim, ó. Se eu colocar o protetor de hélice no Telo, ele fica do tamanho... O corpo é menor, mas o drone em si inteiro com o protetor de hélice vai ficar do tamanho do DJI Neo. Olha bem. Aqui embaixo, se você olhar, é o mesmo sensor. O mesmo sensor, igualzinho. Pode ver. E a bateria, pra vocês verem aqui, a bateria do Telo é quase do mesmo tamanho. Pouco maior, lógico. Pouco menor, até porque essa bateria aqui tem quase o dobro dessa. Aqui tem mil miliampéres. Essa aqui tem, se não me engano, mil e oitocentos miliampéres. Então é quase o dobro. Mas, se vocês verem aqui... E só pra lembrar, esse cara aqui com bateria tem 105 gramas. E esse cara aqui com bateria tem 135 gramas. A diferença é muito pequena. Muito pequena mesmo. É isso aí, galera. Era o unboxing. Todo mundo já viu o unboxing, mas era o meu unboxing aqui. A minha percepção, a comparação dele com o Telo. E agora a gente vai ter uma série de testes aí. Então fique ligado. Valeu. Até o próximo vídeo. Se chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos.